Música Após uma celebração emocionante na Capela do Sagrado Coração de Jesus, foi realizada a cerimônia de inauguração da Casa de Apoio Madriana da Santa Casa de Misericórdia. A casa de passagem é destinada a hospedar pacientes que estão em tratamento na instituição e seus familiares. O prédio é uma doação da Associação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã. A doação do imóvel que se transforma na Casa de Apoio Madriana da Santa Casa de Misericórdia é apenas parte de uma soma de todas as contribuições que vocês já deram. Já que por mais de 100 anos, estas irmãs atuaram como voluntárias. Na rotina do hospital, no dia a dia do hospital. Na enfermagem, na cozinha, na produção de remédios e no apoio aos médicos. É o avanço deste delegado que ele seja sempre um exemplo para uma sociedade construída pelo compromisso social, pela perseverança e com a entrega, mas com muita união para o bem daqueles que precisam de nós. Muito obrigado. A casa possui quatro andares com 60 quartos. Isso não é uma obra de uma pessoa, de um grupo pequeno, é uma obra de muita gente. E eu estou muito satisfeito que nós cumprimos agora um estágio. Aqui por diante começa um novo estágio, onde nós temos dentro de Santo Antônio 40 leitos de UTI, a maior UTI pediátrica do Brasil, tratando 70% de pacientes SUS, carentes, muitos deles em vulnerabilidade, que vão ser acolhidos aqui, os familiares e eles mesmos, antes e depois da alta. E os primeiros hóspedes já chegaram, o pequeno João Gabriel, de 3 anos, e a mãe dele, Luzia. Eles vieram da cidade de Macabal, estado do Maranhão. João Gabriel precisa passar por uma cirurgia cardíaca. E aí Legenda por Sônia Ruberti